Oi, bem, isso aqui é mais um bate-papo, tá, sem muita edição. Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, né, mas acho que não é bem assim, não. Eu mesmo esqueci vários detalhes da minha primeira vez, lembro só, assim, meio que nebulosamente, superficialmente, assim. Eu consegui lembrar um pouquinho mais depois que eu comecei a pensar mais sobre o assunto. Bem, comigo foi o que muitas pessoas consideram tarde, porque foi com 22 anos somente que eu tive a minha primeira... Só que não foi por falta de oportunidade, é porque sempre eu fui um cara muito cauteloso com certas coisas, né, e eu não achei o Renézinho no lixo também pra sair colocando em qualquer lugar, né. Então pra mim tinha que ser com uma pessoa que fosse ali decente, no mínimo, tinha que ser uma pessoa especial, e aí eu decidi que seria com uma pessoa que eu tivesse um relacionamento qualquer que fosse, de preferência uma namorada, né. Pois bem, com 22 anos eu conheci, né, a garota que viria a ser a minha primeira namorada, ela era uns 4 ou 5 anos mais velha do que eu, já tinha o carro próprio dela, um filho de 3 anos, eu acho. E enquanto isso, eu estava no meu primeiro emprego registrado na carteira. Eu tinha trabalhado antes, mas era tudo emprego informal, era bico. Mas isso é só pra você ter uma ideia, né, porque eu, no meu primeiro emprego registrado, conhecendo uma mulher com carro mais velha com filho, mano, eu me senti um manezão, assim, um moleque. Não que eu não fosse, né, mas eu acho que eu me senti mais ainda. A mulher, de uma forma geral, por si só, já amadurece muito mais rápido do que o homem. Imagina uma mulher que é mais velha, é independente e já é mãe. Mas aí, então, mais ou menos um mês depois que a gente já estava namorando, a gente meio que combinou ir num hotel, né, porque ela era um pouco insegura também nesse lance, assim, apesar de ser mais experiente, teoricamente. Então acabou que teve uma noite que a gente escolheu lá, foi no hotel, no carro dela, e aí a gente escolheu ter um pernoite, só que a gente foi num hotel mesmo, hotel normal, né. E eu estava muito, mas muito nervoso, demais. Mas foi, foi indo com calma, devagar, um abraço aqui, um beijinho ali, mas foi. Eu estava muito, mas muito desconfortável mesmo. A parte boa era a minha vontade, aquela coisa, aquele mistério, aquilo lá que estava acontecendo pela primeira vez, assim, aquilo era bom, mas a coisa ruim era a minha falta de prática. Não sabia onde que ia ali, vinha pra cá, eu colocava ali, encaixava ali por cima e vai por baixo, e me emaranhava, e depois dava a volta, Hadouken. Até que a gente, né, meio que deu um intervalo ali. Começou a conversar, né, respirar um pouco, beber uma água. Foi mais ou menos como um jogo de futebol ali, foi com uns 45 minutos brigando ali, pra ver onde que ia, fazia, marcava, entrava, defendia ali. Uns 15 minutos descansando, e depois a gente foi pro segundo tempo. Aí a gente deu um abraço, deu um beijo, um carinho, e aí depois foi, aí foi, aí começou a pegar fogo de novo. Mas o meu desconforto não passou, eu fiquei desconfortável da mesma maneira, foi mais ou menos igual do primeiro tempo. E eu fiquei meio frustrado no final das contas. A gente dormiu um pouquinho ainda antes de ir embora, né, e foi, né, ir embora. Um certo tempo depois, a gente foi lá de novo, no mesmo lugar, e teve uma segunda vez, e aí foi um pouco menos pior, assim, né, a gente já tinha um pouco mais de intimidade, né, eu já tava acostumado um pouco, e ela também, né, mas lá, também não foi lá essas coisas não. E um pouco tempo depois a gente terminou. Eu falei sobre isso num vídeo sobre términos de namoro já também, se você quiser dá pra dar uma olhadinha aqui em cima, tá? Aí quando terminou o relacionamento, eu fiquei na fossa lá, tive a minha época ruim, mas depois de um certo tempo eu percebi, né, que ela não foi uma pessoa muito legal, tanto como namorada, como pra ter a minha primeira vez, assim, sabe, fazer o quê, né? E eu já conversei com vários amigos meus, e muitos deles falaram que a primeira vez realmente não é boa, você tem que pegar o esquema da coisa ali, né? E eu acredito que pra mulher também a primeira vez não seja tão agradável também. É uma mistura de coisa boa, assim, você tá interessado, mas um desconforto por falta de prática, né, e aí eu acho que essa parte boa meio que mantém a vontade da gente continuar, e os hormônios também, né? Mas depois de um certo tempo também, né, que eu terminei esse meu primeiro namoro, eu conheci uma amiga que ela me tirou várias dúvidas e me deu várias dicas, né, e me ajudou bastante com esse tipo de coisa de relacionamento na prática. E eu me acostumei, me habituei, e desde então já não tem segredo, né? Aí é vida adulta que segue. Bem, é isso, eu só quis comentar sobre como foi mais ou menos a minha primeira vez, porque eu recebi essa pergunta no meu vídeo especial de mil inscritos, né, onde tinha várias perguntas lá, me perguntaram isso, eu respondi só por cima, mas achei que seria legal só dar um pouquinho mais de detalhe, assim, só um pouquinho. E você fala aí pra mim, né, como é que foi a sua primeira vez, ou se você não teve a sua primeira vez ainda, ou se você não lembra, né, ou foi ruim, ou foi péssimo, ou bom, escreve aqui nos comentários, tá, vamos conversar. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra me ajudar, tá, não se esquece de se inscrever no canal, porque assim você fica sabendo sempre que sai um vídeo novo, e depois de se inscrever, você clica no sininho, porque sempre que sai um vídeo novo, você fica sabendo na hora. Então é isso, e tchau! Tchau! Por que você está chorando? É que... foi tão bom. Você faz parecer que foi ruim. É que... por um tempo eu esqueci de tudo. Imaginei a gente em casa. está todo mundo preocupado, e... eu me senti tão normal.